Ou pelo menos, se tiver que ser alistado, que pelo menos chute a bunda do general. Só pra ver se tem que nem gelatina. Você vai suar, não, e sua vida, defendendo rapazes e não divergências, desde os centenas da burguesia, que foi de sua vida, que mandam para o arderão. Fazer que suministar, obrigatórios, não, fazer que suministar. Nesse quadrão, é mojento, quero comer a filha, o sargento, quero a porta, se machucil, ó que bosta, foi que eu faria. Só pensa que eu sou, meu papo mal, quero dar o pé na bunda, o general, não, tem que se unitar, obrigatório, não, tem que se unitar. Sou finçuloso, todo é sujeito, sou finçuloso, é mojento, tem que se unitar, obrigatório, não, não, tem que se unitar, obrigatório, não. Não, 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 não. Não, 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 não.